ELEIÇÕES INDIRETAS Ultimamente, você deve ter ouvido falar muito sobre a possibilidade de eleições indiretas no Brasil. Mas isso não é novidade para a gente. Vamos ver um pouquinho mais sobre eleições indiretas? Eleições, diretas ou indiretas, estão relacionadas à forma de governo republicano. Mas, no nosso caso aqui, a gente está falando mais precisamente do sistema democrático, que é aquele em que as pessoas vão às urnas e votam pelos seus representantes. Acontece que, no Brasil, nós tivemos um período histórico até bastante longo, de 20 anos, que foi a ditadura civil-militar, onde as pessoas não poderiam eleger o seu presidente. Os presidentes eram, primeiro, indicados pelos militares e, depois, já na democratização lenta, aquela democratização a passos bem lentos, você tinha, então, a figura do presidente que era eleito de forma indireta. Foi a primeira eleição de um civil lá em 1985. Então, o que seria essa eleição direta? A eleição direta é você poder votar para presidente, você poder votar nos seus deputados, nos seus governadores. E a gente tem aqui um tipo de questão, que pode cair no Enem, que está relacionada a esse tipo de assunto. Vamos dar uma olhada no texto base? Bom, a imagem que você está vendo aí na sua tela é uma charge, uma caricatura do caricaturista Enfil, foi muito importante no período da democratização, porque ele advogava pelas diretas já, como a charge diz. Então, você tem aí duas pessoas, aparentemente dois civis, e cada um deles traz uma placa. Um deles escrito indireta é sempre e o outro direta é já. Então, você vai relacionar isso com aquele período da democratização, boa parte da população querendo votar para presidente, diretamente, escolher diretamente seu próprio presidente. E aí você tem uma crítica, que ela é de um para o outro, um deles comparando o sistema brasileiro com o sistema russo, que na época fazia parte da União Soviética. E você sabe que boa parte ali das pessoas que estavam disputando poder com o regime militar tinham uma vertente política mais relacionada à esquerda, mais relacionada ao socialismo. Então, a crítica aqui é a seguinte, é uma comparação. Ué, se a Rússia está com as indiretas, como é que eu, que apoio o regime, que é contrário ao regime soviético, estou também apoiando as eleições indiretas? Então, você tem aqui uma ironia. Como assim? Se eu sou a favor da democracia, que é a justificativa que os militares davam para estar em um regime autocrático, estatorial, defender a democracia, então como é que eu posso estar sendo a favor das eleições indiretas? Agora vamos à questão. A arte do caricaturista em fio traz uma ironia que diz respeito a uma característica dos regimes políticos de exceção ao regime democrático. Identifique a alternativa que aponta essa ironia. Nós temos, então, a alternativa A. Os militares apoiavam a liberdade de expressão, mas censuravam as mídias. De fato, os militares censuravam as mídias, isso você sabe. E esse suposto apoio à liberdade de expressão faz referência ali de imprensa, que não é o nosso tema aqui, a gente está falando sobre eleições diretas, não tem nada a ver, portanto, a alternativa está incorreta. Alternativa B. Os civis que apoiavam a ditadura civil-militar desejavam eleições diretas para presidente. O que a charge mostra para a gente é o contrário. Aqueles civis que estão apoiando o regime militar, eles apoiam as eleições indiretas. Aqueles que são contrários ao regime militar, as eleições diretas, portanto, a letra B está incorreta. Alternativa C. A ditadura dizia defender ideais democráticos, mas impedia a participação política. Essa alternativa está correta. Você tem sempre que lembrar que a justificativa para o golpe militar em 1964 foi manter a democracia, salvar o regime democrático daquela tentativa que seria um socialismo que estaria chegando ao Brasil. Então você defende ideais democráticos, supostamente, pelo menos. Mas você impede a participação política ao não permitir o voto direto para presidente, para governadores e tudo mais. Vamos continuar. Alternativa D. Os russos defendiam ideais democráticos, mas impediam as eleições diretas. Bom, a nossa questão não tem nada a ver com a Rússia, para início de conversa. Em segundo lugar, aqui é bastante questionável dizer que os russos, durante o regime soviético, defendiam os ideais democráticos. Você sabe que era partido único, era um regime totalitário e tudo mais. Portanto, a alternativa D. Incorreta. E, por fim, a alternativa E. A população desejava mudanças sociais, mas preferia não participar da política. Bem, não é isso aqui que a caricatura traz para a gente. Você tem um cidadão muito interessado em participar da política, inclusive ele está lá protestando com o seu cartaz, que muitas pessoas ainda fazem hoje em dia. Não é muito comum você ver esse tipo de cartaz em protestos. Por aí. Então, só para reforçar, a alternativa correta é a alternativa C. Boa sorte e continue com os seus estudos. Vamos lá.